Olá meus amores, como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é Fabi Santos novamente com vocês e hoje eu vim ensinar uma outra simpatia, parece muito com uma que eu já ensinei, mas é diferente, o fundamento dela é diferente, tá? E eu quero agradecer a todos que tiveram comigo ontem na live, foi maravilhoso. O que? Tu não viu ainda, criatura? Corre, corre porque tem uma dica, um banho, tudo inédito, é só pra quem viu a live, tá? Não, não, não adianta pedir pra Tia Fabi e vá lá ver a live, até porque, gente, foi maravilhoso. O que vai acontecer com você em junho? Então vem comigo, vem aprender e vem saber. E também no final eu ainda dei dicas e ainda fiz um super trabalho pra abertura de caminhos, pra prosperidade, pro amor, pra saúde. Então vem com a Tia Fabi porque tem muito conteúdo bom, criatura. Bom, vamos lá. Você vai pegar um pedaço de papel em branco, tá? Em branco. Você vai colocar nele um valor. Eu vou colocar aqui, tá? O valor que eu quero, tá? Gente, pode ser o valor que vocês desejam, que vocês sonham. Eu vou colocar um valor aqui porque eu sou dessas. A lápis eu escrevi um valor, tá? Coloquei o valor aqui, eu vou vir com o mel. Com o mel. Ó, e vou fazer aqui três vezes o sinal da cruz. Deixa eu abaixar pra vocês verem eu fazendo, tá? Peraí, peraí, senão não vai dar aqui. Deixa eu ver agora se vai aqui. Acho que não dá pra vocês verem. Dá? Assim dá, né? Ó, uma, duas, três. Fiz três vezes o sinal da cruz no meu papel. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar o papel para mim. Ó, uma, também três, tá? Duas e três. Ó, dobrei, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou pôr... Eita, tô melecando tudo. Vou pôr o meu nome neste papel. Pode colocar o nome inteiro, tá? Eu coloquei só o primeiro aí, ó. Coloquei o meu nome, eu venho de novo com o meu mel e faço o mesmo procedimento. Uma, duas, três. Fiz isso. Pegue um copo com água e joga o seu papel dentro. O que que você vai fazer agora? Você vai deixar esse copo na entrada da tua casa ou na entrada do teu comércio. Ou, se você preferir, pode fazer dois. Um pro teu comércio e um pra tua casa. Tia Fabi, eu posso fazer um com o nome do meu comércio? Pode. Porque nada mais é... O sinal da cruz é o que, gente? Abençoar. E com o mel, adoçar. Trazer prosperidade, felicidade. Então, você pode, sim, fazer um na sua casa com o seu nome, né? Um no seu estabelecimento comercial com o nome do estabelecimento, tá? Desejando... Por exemplo, você trabalha com venda. Você tem uma loja de roupa, quanto que tu quer de faturamento? É 10 mil, 20 mil, 30 mil? Então, você vai colocar o quanto você quer ali, naquele espaço, naquele lugar de faturamento. Faturamento líquido pra você, tá, gente? Então, se for bruto, coloca 100 mil. Eu tô dando exemplos, tá, gente? Então, assim... Quer fazer? Faça um pra tua casa desejando um valor que você quer ter seu, tá? E um pro seu comércio. Ah, Fabi, eu trabalho numa empresa onde eu sou supervisora, mas eu quero que aumente o meu ganho. Como se fosse uma promoção, alguma coisa nesse sentido. Dá pra fazer? Gente, até dá, mas você vai ter que colocar na porta de entrada desse serviço. Você vai poder? Fica complicado, né? Você pode fazer dentro da sua casa com o seu nome e na hora emantar aí que você quer receber aquela promoção, aumento de salário. Você pode desejar isso. Deseje com o valor que você quer, gente. É muito simples. Põe um valor lá que você deseja ganhar, nem que seja no mês. Você ganha 3 mil? Quer desejar ganhar 10 mil no mês? Coloque lá. Porque é muito fácil. Ó, você colocou dentro da água, deixa atrás da sua porta de entrada, da sua casa, do seu comércio, durante 7 dias, tá? 7 dias você vai fazer isso. Depois desses 7 dias, você vai pegar essa água com papel e tudo. Desculpa. Vai pegar a água, vai jogar no vaso de plantas, numa terra, tá? Pegue o papel, veja bem, gente. Pegue o papel, ponha ele no sol pra receber os raios do sol, pra imantar mais ainda esse papel e pra ele secar. Por quê? Porque depois você vai queimar e soprar a cinza pro universo e o universo vai te trazer o valor que você desejou. Sim, meu povo e minha pova, tenham fé. Acredite no potencial de vocês, acreditem no que vocês estão fazendo, porque todas as simpatias têm um fundamento, têm uma magia. E quando se abre o portal de uma magia, de uma simpatia, com a fé, com a gratidão, acreditando que aquilo já é teu, que já funcionou, tudo acontece e tudo funciona assim. Então, ó, vem comigo, porque tem muita coisa boa ainda pra ensinar pra vocês. Essa foi a simpatia de hoje. Lembrando, lembrando, eu deixei lá na live, mas eu vou avisar pra vocês, que agora, devido a alguns compromissos pessoais, profissionais, eu vou fazer vídeo terças, quintas e sábados, tá, gente? Terças, quintas e sábados. Os vídeos curtos, eu vou soltar aí todos os dias, dois, três, quatro, cinco, quantos derem, tá? Porque tenho também os atendimentos. E a promoção do Baralho Cigano continua, meus amor. Você já aproveitou? Já se inscreveu lá pra fazer? Olha, tem todas as dicas aqui, na descrição desse vídeo, de como fazer, de como participar, e também no Instagram. Então, não tem erro, na descrição do vídeo tem tudo das minhas redes sociais, das playlists que eu tô fazendo, e também explicando sobre a promoção, tá bom? Grande beijo, eu amo vocês, sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu joinha, é muito importante pra mim. Beijo.